Por a dama, mananina, quem diria, mananina Casmiro, foqueiro, fubeiro, caso com o tempo E anda problema E calma, tine, o que será, aiê Desportivo de São Paulo E aguarda na casa do dia inteiro No ferroviário Para ir a São Paulo E aguarda na casa do dia inteiro No ferroviário Eu numa xíter fui gastar o salário Mas tem quem a tua maria foi escolhida E arredom pescador na Bahia Azul, azul, azul do mar azul Azul, azul do mar azul Em o semba, em o semba Viva 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 V Tá voando muito bom, vocês Lá filou, lá filou Tá bem bom Jalilão Posso dar o chão? Música 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 Você é tudo o que eu quero Você, mais uma vez, é linda demais Você é tudo o que eu quero Tua forma de andar ao menino me deixa louco Da maneira de rir e falar ao menino eu morro Eu juro, pai do céu, jamais vida é uma coisa linda Não paro de pensar em ti, eu quero ouvir você Você é linda demais Você é tudo o que eu quero Eu sou feliz Você é linda demais Você é tudo o que eu quero Você é tudo o que eu quero Oh menina Tu é linda Me traslada para os chaves contigo Menina, quero voar Com um amigo ao molhar teu corpo E dizer por ti sou louco Sinto o que é o meu viver Não te tenho muito a dizer Se você não estiver por perto Sai do chão Eu me sinto um jogo Oh menina sem você O meu caminho é certo Oh menina sem você Me deixando o meu corpo perco Oh menina sem você A linda não me sinto Deus assumiu Oh menina sem você Eu me sinto louco Oh menina sem você Nada pra mim é certo Oh menina sem você Sou uma jovem Oh menina sem você Oh menina sem você Oh menina sem você Neste mundo eu me perco Fica comigo eu peço Fica comigo eu peço Nada pra mim é certo Alcino Baixou um bocadinho Coro Senhoras e senhoras Eu vou apresentar a minha banda Posso? Teclas Ivan Campino Ainda nas teclas Senhoras e senhoras O maestro Nelo País É de mais uma salva de palmas Ainda nas teclas Aqui A minha muchachita Vanessa Muito bem É de mais Agora sim Senhoras e senhores Uma baixinha terrível Ela toca a viola baixa A mulher angulana é trevida, né? Senhoras e senhores E do inocimento É de mais uma amiga Agora sim O fofucho da família Senhoras e senhores Jorge Semedo Viola, solo e ritmo Senhoras e senhores Senhoras e senhores Na minha percussão João Paulo Uma salva de palmas Senhoras e senhores O coro primeiro Senhoras e senhores O meu coro Malu Cachuja Saradena Senhoras Nada pra mim é certo Neste mundo Eu me perco Pra ficar bonita As palmas Nada pra mim é certo Neste mundo Eu me perco Fica comigo Eu peço Obrigada senhoras Agora Vou-vos apresentar O confusionista da banda Senhoras e senhores Bateria Alcino Semedo Ah, c'est forte Tá agora pronto Especialmente todos vocês Que terem vindo cá Para celebrar conosco mais um Março Mulher Viva as mulheres Viva as mulheres Também vivam os homens Não tá fraco, vivam os homens Ali há duas senhoras sofridas Que tão a dizer que não Abaixa os homens Nem pensar, nós precisamos deles É pra sair no sino, sai do chão Nada pra mim é certo Deixa comigo, eu peço Deixa comigo, eu peço Nada pra mim é certo Nada pra mim é certo Deixa comigo, eu peço Nada pra mim é certo Deixa comigo, eu peço Fica comigo, eu peço Nada pra mim é certo Fica comigo, eu peço Nada pra mim é certo Obrigada a todos pelo carinho Eu quero ver assim os tufones, assim Eu quero ver luz É mesmo assim, fofa deste lado Eu quero ver os tufones A pior decisão da minha vida foi dizer adeus E jogar pro alto todos os meus sonhos, tudo o que é meu que deu Como foi injusta contigo, amor Tu pediste um minuto pra falar Quem me dera ter ouvido a tua explicação Hoje eu sei da verdade Eu procuro nos altos da hora Nas esquinas congestionadas Nas esquinas congestionadas Nas esquinas congestionadas Te procuro no álcool e eu não te encontro Já pus anúncio na TV No jornal ainda bateu E mesmo assim eu não te encontro Quero ouvir bem alto Se não me dera ter ouvido a tua explicação E agora já não sai comigo Hoje eu sei da verdade Porque nós nascemos um pro outro E entre nós só existe amor Ei! Não sei por lá Que a benigna Eu te quero ver Amém Amém